A dúvida das primeiras que o pessoal pergunta quando vê um caso de sucesso é Tá, mas quantos quilos você emagreceu? Olha, o programa ele dura sete semanas, então eu emagreci nove quilos e meio, eu diria assim. E eu ainda tive umas escapadinhas, no começo foi difícil. Eu me lembro que quando ia chegando no final de semana, ia dando aquele pânico, porque eu sabia que eu poderia estragar, digamos assim, o meu processo. Mas foi fundamental ter o contato com vocês, eu me lembro que vocês davam muitas dicas.